Deseja dominar as redes e mídias sociais e trabalhar nessa, que é uma das áreas que mais crescem no mercado digital? Neste curso, vamos te mostrar o passo a passo, do básico ao avançado, como trabalhar com as redes sociais, tanto na parte de anúncios, quanto na parte de geração de conteúdo. São mais de 100 horas de conteúdo com acesso vitalício. Além de uma série de bônus. Você terá acesso a 26 cursos e mais de 100 horas de aula, com conteúdos práticos e teóricos. E conteúdos que vão direto ao ponto sem blá blá blá. Além disso, você terá acesso vitalício e poderá assistir as videoaulas no horário que for melhor para você, dentro do seu ritmo. Se você está começando do zero nas redes sociais e no marketing digital, terá um curso voltado para iniciantes, para entender os principais conceitos e ferramentas usadas dentro do marketing digital. Terá uma série de aulas sobre como criar anúncios nas redes sociais, um passo a passo, do zero ao avançado, para criar anúncios no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, no Twitter, no Pinterest, Reels, Stories e no YouTube. Além dos anúncios, você terá aulas completas sobre geração de conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook e também como trabalhar com o WhatsApp. Aprenderá uma série de estratégias avançadas nas redes sociais, como por exemplo, remarketing, lookalike, conversões, pixels, CBO e muito mais. Aprenderá copywriting, para escrever conteúdos que convertem. E também sobre o Canva, para você criar imagens de sucesso para os seus anúncios e também para os seus conteúdos. Você ainda terá dois cursos extras. O primeiro é sobre como trabalhar como freelancer, onde você poderá também buscar clientes sem depender de emprego. E o segundo, você vai aprender o passo a passo de como montar sua agência digital, buscar clientes e fechar negócios. E por fim, terá aulas sobre como analisar e gerar relatórios com o Google Analytics e o Looker Studio. E eu vou te dizer, são mais de 100 horas de conteúdo para você entender como funciona esse mundo, um acesso vitalício. Além de tudo isso, você terá uma série de bônus para complementar os seus estudos. Que são eles, aulas sobre como trabalhar com métricas e conteúdos nas redes sociais. Como anunciar na rede de pesquisa do Google com o Google Ads. Conhecerá uma série de ferramentas do Google voltado para negócios. E terá aulas com dicas e estratégias para colocar os seus anúncios na primeira página do Google. Só os bônus já valem o preço desse treinamento. Enfim, conhecimento é poder. Invista hoje e nunca olhe para trás. Para entender como dominar as redes sociais, clique no botão abaixo e inscreva-se. E aí E aí